Ministro, e a repercussão da morte da vereadora no Rio de Janeiro, o que você acha dessa violência toda? Uma morte que nos indigna, da mesma forma que nos indigna, diversas mortes que já aconteceram lá no Rio de Janeiro. Essa tem a questão especial de ela ser uma representante do povo e ter sido assassinada, aparentemente, por suas posições, por função das suas posições. Isso torna, talvez, mais, não diria mais grave. A morte de uma criança por bala perdida numa favela, ela também é absolutamente grave, mas ela é mais chocante, ela tem uma repercussão maior. Mas, isso só nos traz uma certeza. Primeiro, de que nós estamos certos, nós estamos absolutamente corretos quando decidimos fazer do combate à criminalidade uma das prioridades do governo. E, segundo, nós estamos absolutamente convencidos, eu estou, de que esses que agora pregam a necessidade do fim da intervenção em função desse crime, estou convencido que eu, de forma consciente ou inconsciente, são cúmplices do assassinato da vereadora. Isso não vai ser motivo por fim da intervenção? Tem gente pregando isso, eu estou dizendo que quem está pregando isso é cúmplice do assassinato. Porque, se nós estamos com essa intervenção, exatamente para fazer que o espírito de autoridade, o fim da impunidade, volte a se colocar no Rio de Janeiro. Tá bom? Obrigado. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado. Obrigado.